Fale mais com Deus Fale mais com Deus Fale mais com Deus Se entregue de verdade Não seja covarde Se entregue a Deus Busque a Deus Somente Ele pode solucionar todos os seus problemas Busque a Deus Se entregue a Deus Se entregue a Deus Madrugada triste, fria Sombria Você aí do outro lado triste Sem saber o que fazer Se entregue a Deus Conheça os poderes de Deus Só Ele irá aliviar Só Ele irá aliviar Toda a sua dor Se entregue a Deus Se entregue a Deus Se entregue a Deus Se entregue a Deus Dobre os joelhos Cara no pó Ore e busque a Deus Ajoelhe Ore Olhe Para a sua situação Ação Mude 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 Clame Busque a Deus Busque a Deus Se entregue a Jesus Se entregue a Jesus Só ele é o Deus dos deuses Só ele irá rescatar Tudo aquilo que você perdeu Não deixe o inimigo te enganar Não, não deixe o inimigo te enganar Conheça a Deus O rei dos reis Só ele pode mudar a sua história Aceite Jesus Venha para a glória Somente Deus pode mudar a sua história Seja humilde Mude agora Conheça Jesus Aquele que morreu na cruz por nós Somente Deus pode mudar a sua história Antes de fazer qualquer coisa Dê uma chance pra você Conheça Deus Aquele que morreu na cruz por nós Aquele que morreu na cruz por nós Aquele que morreu na cruz por nós Fale mais com Deus Fale mais com Deus Fale mais com Deus Se entregue de verdade Não seja covarde Se entregue a Deus Busque a Deus Somente ele pode solucionar todos os seus problemas Busque a Deus Se entregue a Deus Se entregue a Deus Madrugada Madrugada triste Fria Sombria Você aí do outro lado Triste Sem saber o que fazer Se entregue a Deus